Olá, meninas e meninos, tudo bem? Vou fazer uma linda flor, vou usar tecido de cetim, tá vendo? E bordado inglês, tá? Essa flor vai ficar super linda e fácil de fazer, espero que vocês gostem. Esse molde aqui que eu tô usando tem seis centímetros e meio, a tampinha de maionese, caneta pra riscar, tesoura pra recortar, alfinete, agulha, tá bom? Aqui, ó, alfinete, que eu vou precisar também, e agulha, né, pra gente alinhavar a nossa flor. Muito simples e fácil de fazer, espero que vocês gostem. Vou riscar aqui, essa caneta aqui é vermelha, mas dá pra ver. Ó, tá vendo? Dá pra ver bem. Ó, vou recortar aqui esse pedaço pra ficar mais fácil pra você ver. Ó, recortar aqui vai ficar super fácil. Agora, eu vou selar as pontinhas. Tá vendo, ó? Selei. Agora, eu vou dobrar o meio. Vou prender com alfinete. Pegar o bordado inglês. Tá vendo esse bordado inglês aqui, essa parte aqui, ó, fosca. E essa parte aqui que tem brilho, ó. Aí, eu vou fazer assim, ó. Deixar mais ou menos meio centímetro. Meio centímetro aqui. Ó, ficou assim. Agora, eu vou recortar aqui, ó. Ó, fica assim, tá? Agora, eu vou alinhavar. Ó, vou fazer assim, dá um pontinho. E venho... Alinhavando aqui, ó. Tá vendo como aparece aqui? Assim. Alinhava aqui. Já posso retirar aqui o alfinete. Tá vendo? Ficou assim. Agora, eu vou recortar. Já tenho dois aqui. Ó, vou recortar. O excesso do bordado inglês, ó. Olha que lindo. Que fica. Essa é a nossa pétala. Tá vendo? Tem mais aqui. É muito fácil de fazer. Simples. Espero que vocês gostem. Ó, tá vendo como é que vai ficando? Eu vou puxar um pouquinho aqui. Pra eu poder fazer a última pétala. Que a linha tá meio curta. Aí, pronto. Ó, deixa aqui. Aqui é a última pétala. Vou recortar aqui, ó. Tá? Já selei. Já... Eu tive que puxar um pouquinho, que eu peguei pouca linha. Na verdade, uma linha que já tava na agulha. Eu aproveitei ela. Mas quase que não deu, hein? Tá vendo como aqui vai ficar? Ó, fica super lindo. Agora eu já posso tirar aqui a agulha. Vou franzir. E vou mostrar pra vocês como que ela vai ficar. Ela fica super linda. Já merece seu like, hein? Muito linda esta flor. Olha que coisa mais fofa. Ó, vou... Vou dar uma ajeitadinha aqui. Ó. A gente dá uma ajeitada assim, ó. Na florzinha. Olha só. Que linda que fica esta flor, meus amores. Deixa seu like. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Ativa o sininho, por favor. Pra você que assistiu o vídeo até aqui. Muito obrigada. Tá bom? Eu vou usar uma pérola. Meia pérola de 10 milímetros. Agora é só ajeitar a nossa linda flor. Flor de tecido de cetim. Com o bordado inglês, ó. Olha que linda que fica. Dá uma ajeitada assim em cada pétala. E ela já se ajeita bem. Assim. Venho aqui e colo a meia pérola. Olha que linda que ficou. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Tá bom? Muito obrigada pelo carinho. E até o próximo vídeo. Deixe aí seu comentário, por favor. Que vai ajudar muito com a divulgação e com o crescimento do canal. Tchau. Tchau.